A CIDADE NO BRASIL 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 MANEROU A CUinha MANERABIA Siondos A CIDADE NO BRASIL é isso aí o melhor tudo bem tudo bem comprou comprando você é muito forte muito poderoso e eu sei que sozinho não dá para te encarrar sozinho não dá não dá não dá não porque eu tô no rabo de arraia eu passo para dentro naquela gravata de porteiro porque eu fui treinado também no Brasil eu faço também o que capoeira assim isso aqui é cachorro maluco malabro eu começo a babar o meu veneno é bravo aqui a coisa comigo então pega só comigo sozinho não malabro que eu te quebro todinho é cheirozinho é cheiro mas eu arrebento beleza sozinho não dá para te encarrar não olha aqui olha para mim olha olha sozinho eu não consigo te encarrar se eu juntar toda essa minha galera aqui ó que tá atrás de mim eu acho que dá pé pra cima dele vamos embora daqui que tá ruim para mim vamos embora eu vou dizer uma coisa não dá nem para confiar mais de super-herói até você pedro até você irmão tá alto eu vou matar bala aí ai meu deus essa não irmão tu não sabe pra nada hein eu tô aí minha vitória faço dinheiro faço dinheiro vou pegar uma varinha agora vou de varinha vai lá homem aranha é por isso que engordaste né para ele fazer exercício eu não sei você mas eu não venho mais aqui nessa lancha não venho mais minha senhora eu achei que eu tava só cega mas tudo bem que a senhora é surda também eu não sou o homem aranha eu hein pega dessa balaçada aqui alguém tem que fazer uma coisa aqui coerente alguém coerente aqui no lugar eu hein eu tava com ele é uma alucinação coletiva isso não é possível você sabe que você tá decepcionando o país inteiro né o que é que eu tenho que falar não assistam a seus filmes gente eu vou te falar a culpa disso tudo é sua a culpa minha vontade é ir arrebentar fala de brincadeira arrebentar se eu tenho a vontade de pegar e arriscar você é mais covarde do que eu pensava vai bater em mulher agora eu não posso ver se falar não posso ele tava no marco e me ajudou não, não, não a desagem perfeita hein o tempo se apanhou foi certinho o tempo de eu pagar pra pegar as coisas vamos embora vamos que não tá bom alô, 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 alô e quem entra ninguém sai eu e o soldado Oliveira recebemos uma denúncia que houve um problema aqui nesse estabelecimento e viemos averiguar o que tá acontecendo com seu, Oliveira você que é Daniel aconteceu que esta loja foi invadida por baderneiros e depois assaltada? e esse aqui? que negou ajudar a gente é isso ai mesmo mesmo a gente insistindo, incentivando, eu não vim nada Tudo bem, tudo bem. Ô Invelho, enquadro o homem por negar socorro a quem estava precisando, foi o Chico? O Chico, garoto, minha minha mãe. Desculpa, mas eu sinceramente não posso ir preso, eu lamento, não posso ir preso. Ué, eu posso saber por quê? Ele pode saber por quê? Agora que é a volta do Osol, porque... Como é que não percebeste? Não notas? Eu sou um Homem-Aranha. Eu sou um super-herói. A aranha está um pouco prejudicada devido ao combate que a aranha deu. A aranha está na moda, a aranha. Liga, a aranha está na moda, está na moda. Mas está na moda. Agora eu não posso preso porque não dá para prender um super-herói, né? Que super-herói, rapaz? Está maluco? Está maluco? Tira a mão daí. Está maluco, rapaz? Está maluco? Está se vendo que saiu uma fantasia. Tu está querendo enganar a autoridade, ô gordo-aranha? Eu sou um Homem-Aranha aqui, ô. Oi, Gio. É? Que quadro leva o homem? Positivo? Positivo, cara do Daniel! Vamos lá! 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 Desculpa aí a confusão, dá licença, dona Merlin, mas eu sou seu fã. Dá licença, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.